A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para seguir. A gente está aguardando para mobilizar. Agora vamos fazer isso de verdade. A gente está aguardando para mobilizar. 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 A gente está aguardando. A gente está aguardando para mobilizar. A gente está aguardando para mobilizar. A gente está aguardando. A gente está aguardando para mobilizar. 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 E agora, mano? Eu tô com o azul aqui. Os caras tão ali, mano. De cara pros caras. Então, vamos então. Não vai muito, senão não vai. É. Puxaram os caras? E, ó, o caro tá aqui, ó. Bande inimigo acima. Inimigo na área. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Bande inimigo acima. Que 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 é? Bande inimigo acima. Eu aqui, mano. Soltado, mano. Nem que eu tava no meu junto. Soltado inimigo a caminho. Movimentação. Oh, não, Michel. Movimentação. Marcando o F.A. Bande três caras, mas eu não peguei, não? Tem blindagem, né? Só que tá em tempo, já, sim. Cadê o carro? Não estamos todos aqui. Reagrupar na zona segura. Blindagem aqui. Vai pegar aquela blindagem. Saindo. Soldado inimigo a caminho. Ih, tem passo aqui perto, hein? Movimentação. Mina anti-tanque preparada. Da onde? Vão de inimigo acima. Movimentação. É em cima? Nossa. Marca aí, marca aí, marca aí. Ah, tem um embaixo aqui, ó. Sorou minha mina aqui agora. Tô de olho. Ali, ó. Filho B1. Ih, tomei do... Mano, como é que esse cara vem aqui, né? Usou o... Usou o silencioso aí. O cara tá com o silencioso aí embaixo. Não deu próprio espaço dentro. Movimentação. Fica vivo, mano. Fica escondido, fica escondido, mano. Voltou. E aí, time? Vamos cair na caixa e avançar junto ou vamos cair save já? Acho que na caixa, né? Vou cair na caixa. Mataram. Tá lotado de onde eu morri, hein? Soldado inimigo a caminho. O cara tá caindo aqui. Merda. Já chegando. Vou ver, capitão. Merda. Eu vou tirar com essa arma ruim daqui. Não adianta nada. Dois, olha. Marquei os caras. Ele tá cheio de caras. Não dá isso aí, velho. Não adianta tentar caminhar. Tá aí, afinal doido. Marquei os caras. Contato inimigo. Não foi nada. Não foi nada. Tô indo. Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. Se mata, mano. Quatro segundos. Se mata, se mata, se mata. Se mata que eu não vou cair pra salvar. Se mata. Se mata. Marquei os caras. Marquei os caras. Mano, você é burro se faz. Resolve essa. Quando uma pessoa tem self-revive, não dá pra você finalizar o pé. Tua play. Você não sabe. Uma dica pra você. Tá falando comigo? Não, eu tô falando comigo mesmo. Ah, bom. Bala solzinha. Tranquilo. Você era um dos 35 restantes. Aprenda com a perda. Traga a sua vez. Como é que eu ia te salvar lá? Já é um Juca mesmo. Bora. Tá bom. Tá bom. Eu não sei o que que deu, mano. Qualização desse jogo demora às vezes. O cara não falou o jogo inteiro. Só falou que eu ia ter um saco no final, ali. Os caras não conversam. Por isso que tem que jogar com o grupo do cara. Não adianta, né? Só que os caras não estão online aqui. Tem que entrar no grupo de alguém aqui pra ver. Os caras não. O que é isso? Tchau. 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 Inimigo chegando da AO. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Tchau. Vero Royale, vingar se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Muito bem, soldado. Marca um ponto para a sua equipe. Dá nada, pô. Tem um quarteto indo aí, tá? Tem um que caiu aqui, ó. Baixo de você, Royale. Tem outro. Cuidado aí, vô, azul. Tem um bom aqui, você, azul. Meu bem, um cara tá rilando aqui. Valeu, B. Valeu, Mati. Vamos. Eu não sei, ó. Para as cartas. Vou dar a volta já. Vamos pegar. Cai, next. 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 Precisou de arma, mano? Eu, não. Eu também não. Mas tem um fuzil de precisão. Oi. Vamos subir aqui para cima, ó. Ponto marcado em movimento. Ponto marcado. Vamos ver se a gente acha dinheiro. Alguém pega aquilo lá. Vai pegar esse ataque aqui mano? Pode pegar, ele vai fazer a corretamente. Peguei um ataque de precisão rapaziada, quando vocês acharem alguém avise. Marcando blindagem. Já dá a caixa já hein? Vambora. Atrasa ou no mercado da frente? Vamos ali né? Ali é melhor. Tem cara indo aí, caindo aí para perto aí. Só que ali atrás. Atrás do meu. Já compra a caixa e solta. Pedido caixa aqui hein? Aperfumar. Alimentação lançada. Cadê o pato? Tinha bravo. Ah, eu to nem me pegando. No meio, no meio. Granada lançada. Valeu. Vai jogar de novo. Vamos lá. 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 Torreta sentinela inimiga derrubada. Um cara tirou de cima e outro de baixo. Como a sentinela não pegou esses caras? Por onde eles vieram? Por cima, será? Um por cima e outro por baixo. Um parque chegou. Um parque chegou. Um parque. Um parque chegou. O parque chegou. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para sequer. Gente que os caras que mataram nós na última. É aquele que造ou nós em cima dessas aí. Eu sei que os caras estão com ajuda. Tão num感he. Tô num magic. Tô num magic. Estação do corrupção Confirmado, vai Inimigo chegando na A.O. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Oh my god, oh my god Bora agora, tem quase Bora aqui ó, na janelinha ali da prisão Naquela rampinha, mas pôs pra dentro e sobe Aqui, e ó Essa janelinha aqui ó Deixa eu botar na janela, botar na janela Inimigo chegando na A.O. Elimire todos os alvos na A.O. Algo hostil Comigo, comigo Vocês não falam que ia no teto, mano? Não, não é no teto não, aí embaixo Tem janelinha aqui ó Ah, eu fui na de cima Vamos subir, vamos subir Vai esperar os dois voltar? Bom, um voltou, mas o outro não É, vamos esperar Tem cara aqui em cima Aqui ele falou que morreu Tem cara ali ó Ó lá ó, matando Tem cara que nas costas também Nossa, tá onde eu tô aí? Não, eu caí aqui e os cara me matou Quem puder vem aqui, mano Caiu agora O outro tio chegando na área Olho do céu O outro bicho então É o trem que tá pegado Matei dois aqui na coronhada Tô só mais um Tem cara, me deitei e correu Tem arma aí, garoto? Fechou Tem arma com você? Só tem a mini Tá três nais Vou sair daqui porque eu não tenho nem blindagem Fechou Inimigo a frente Ainda tem 24 inimigos lá fora Mata todo mundo Sem blindagem com duas armas Tem um cara aí onde nós caiu Aí na cozinha Tem um cara aí De costa pra mim Não é não Fante inimigo acima Eu piloto o pássaro O círculo tá se fechando Cara, eu não consegui acertar ninguém ainda Eu não consegui pegar uma arma Vamos tentar subir pro teto Flávio, vou cair com vocês Achei um fuzil de precisão Preciso de alto calibre Marcando o SA Tem uma ML ali Caixa de armamento Indo até você Aqui nessa caixa não Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram Tem que entrar nesse lag não Vamos tentar pegar a caixa Vai pra área marcada Você não tem muito tempo Bora, vai Tá, mas é aí por dentro Ou por fora? Vamos por fora Vamos por fora É que pegar que vai ser complicado Não, eu solto o dinheiro aqui Se quiser comprar aqui O cara pode ir em cima Não vai dar grana Não vai dar agora Vai, vai, vai dar Soldado inimigo a caminho Vai, vai, vai dar Sobe, sobe, sobe Claudinho O problema é o cara me tirou Tem cara aqui embaixo Aqui também E o cara atirou Matou o mano aqui de cima Daqui Lá tá ele Ali em cima Em cima Em cima Querem sair daqui? Querem pra lá? É, acho que bom É, acho que bom Lá a gente compra O cara puxaram Bem na hora A gente saiu Ah, falta 500 ainda Alguém tá aqui Alguém tem 500 Que tá aqui perto Suprimentos localizados Vai nascer, tá bom Eu tô chegando Tô no mercado Tô no mercado Tô chegando, tô chegando Ah, tem cara aqui Que arma bem ruim Temos atualizados Vá até a próxima Cuidado aqui, ó Hostil detectado O círculo tá se fechando Mais de um Mais de um Uh Para, Rousseau, Rousseau, Rousseau É de 12 É de 12 É mais de um É mais de um Eu preciso de 500 Eu compro a caixa E nós estamos aqui Corrida aí, mano Que eu não vou perder Esse dinheiro todo Corre, corre Que eu vou tentar Segurar ele Objetivo privado Não é da velha Não é do certo Não é do certo Não é do certo Patrulha inimigo Nossa, eu já tenho Na caixa também O laranja Eu sei, mano O cara tá lá, né É, o cara tá lá E tem cara Do outro lado Que a gente passa agora Hostil detectado Hostil detectado Pô, joga pra cá Soltar aqui Caixa de armamento Indo até você Ó, os cara Pular lá Tem cara aí No telhado aí É Minhação ativada Os custos das estações De compra foram ajustados Mina anti-tanque preparada Eu posso fazer uma melhoria Na arma Não fiz Ainda dá pra colocar 40 munições Armando mina anti-tanque Patrulha inimiga Cuidado, tá descendo o cara Tá descendo o cara Você tá salvo Tem um, tem um Tem um Tem um Tem um Mundo de blindagem Rapaziada Eu tenho Eu tenho Aqui, ó Tem cara aqui Tem cara aí Com a gente Ou tá aí Em cima Mano, vem aqui Vem cá Tá em cima Eu vou dar um ataque Vou dar um ataque Que vai cair nele E vou correr Pra frente Ah, eu tomei Eu tomei Eu tomei Ah, tá lá de cima Lixe, lá de cima Agora o ataque Vai me matar O ataque me matou Mesmo ataque Não é em cima Da prisão É lá em cima Ó, chefe Nas casinhas lá E tem sniper Lá do outro lado Também, mano Vem aqui, rapaziada Vou cair na outra caixa Se eu voltar Vem aqui, Roxo Tenta vir pra cá, Roxo Tem cara aí, ó Tem cara que se cobrir Aí onde você tá mirando Tem cara e lá embaixo também Dá pra tomar nas costas Ou dupla Ah, matei um aqui Chegou Eles tão mirando Só derrubei Vai pra área marcada Você não tem muito tempo Tem cara aí Tem cara aí Não faz costas Não faz costas Deu certo Deu certo Mas morri Pode comprar aí É que tem cara aqui dentro também Tem cara aí pra você? Tem, tem, tem Já era, finalizou É, se conseguir alguém chegar no mercado Depois consegue comprar um O problema é chegar no mercado Quem tiver, né Dourado o mercado Só que ele tem 400 pelo menos Tem cara do teu lado aí Compre ele Olha pro lado Ah, os caras já me viram aqui Boa, boa Isso aí Boa, porra Caraca, pegou muito Vou entrar aqui, vou ver Como é que tá aqui dentro Aí, eu não saco Onde me mataram tem isso Tem cara aqui, tem cara aqui, ó Marcando o ponto de encontro Já se aproximando Vão pra zona segura Vou fazer o espadário Já se aproximando Mano, é O argentino tá paradão, ó Ah não, né Ele, ele sim Vai tomar aí, cara Acorda Acabou a munição Quatro inimigos Ah, se eu tivesse caminhado as armas Quase Valeu Valeu Algo aliado As armas aí só Armas pra perto Também o outro cara lá O argentino, ele pegou E ficou parado, mano É Aleatório é complicado, né E aí 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 E aí